O presidente americano Obama está contestando o Michael Jordan. O Michael Jordan não é o jogador de golfe comigo. Está verdade, mas se eu estava jogando golfe de dois dias para o último dia de cinco anos, eu não estava com outro. Eu quero que o Michael Jordan passe mais tempo pensando em Bobcat e Hornets. Quer dizer, o mais bom mesmo é um negócio. E com razão, vou dizer, razão. E o mais bom mesmo é um lugar no Centro Deportivo Playa D'Ambe. Interesse para o trem T'Ambe está crescendo. Essa é a forma que o mestre já tem outras escolas. E o trem é intensivo, já que tem exame outro aluno e também competência. Como eu disse, aqui não. Eu estou fazendo o CrossFit, depois eu estou fazendo o CrossFit, e depois eu estou fazendo aqui também. Outra facilidade que eu estou fazendo o T'Ambe. Você está começando de vários aqui para mim? Sim, é o que é isso? Sim, é só que a gente vai se juntar para mim, ou não, a gente vai se juntar para mim no norte, e não vai se juntar para mim. Então, isso é um problema. Então, agora que nós estamos preparando, para sobre o ano de dezembro, nós temos competência grande, entre 21 e 24 de dezembro, nós temos quatro Másteres da Bíblia Fó, Másteres Burgos de Porto Rico, Másteres Valentim com sua casa, não está bem de Connecticut, e nós temos o Másteres Johnson com a Bíblia de Mississippi. Então, nossa preparação, para sobre outro ano já, o Arubia International Championship, que tomou lugar dia 24 e 25 de iúli, 2005. Sim, agora que nós temos full preparação a Trobe, então, aguajá-la-mara e traja duro. Isso no dezembro, tu tem lugar na Aruba? Sim, eu tenho lugar na Aruba, nós vamos fazer um campeonato para introduzir a Trobe, então é o ano que nós não temos um campeonato grande ainda, do embarazo, então agora que nós acabamos o ano escolar com ele, o ano de dezembro com ele, então é o ano de dezembro com ele, então, depois nós começamos a ir de novo. Mas depois, você tem outro caminho, tem duas coisas assim positivas, que elas fazem de novo? Sim, agora que nós estamos, agora que eu memi me sei lá, então é alunos que nós temos que ir de novo, então eu tenho de novo, não é obrigado, não é obrigado? Talvez não me sei não para os outros, mas agora que está bem de novo aqui, então eu estamos trabalhando pra torneio e pra torneio que nós... De novo, você tem um exame na Cominhe de Manaus? Sim, em começo de dezembro, e pelo menos dezembro, eu tenho um exame de novo. Então, depois, o exame de Black Belt e o exame de outra mochina que foi a Halto, Xotambo, e depois, o campeonato, que foi o lugar dia 13, que foi o dia 3, que foi o dia 3. O exame está na Paribamense, na EMA? Na EMA Escola, sim. Bom, você tem o mochina que o trem são de São Sudo, a mantena de futebol dia 18 de novembro para oito de anoche. É walk-in futebol, é futebol canal entre os veteranos de Dakota e os estandes de Arsia. Dakota votou em Yubi, Richardson, Jenny, Luz Tocco, Urbano, Cog, Tocco, Elis, Riva Bain, Menda, Arsia, votou em Leoden, Hartog, Walter Brock, Twindale, e Franfa Hassel, de treinando, que mesmo não perdeu na Eagle Sport Club e walk-in futebol dia 18 de novembro para oito de anoche. Não perdeu um tremendo partido de vida.